E estou aqui nos supermercados, dentro do shopping, o shopping mais grande do ABC paulista. Aqui, né? E aí estou olhando, né? Olha os precinhos do azeite, meu povo lindo. É desse valores a mais. Olha pra isso, olha esse. Uau, uau, uau. Cadê o preço disso aqui? Eu não estou vendo. Olha, gente. Ai, delícia, não. Deve ser andorinha, olha só. Isso também é azeite padadel, né? Que tudo, né? Olha esse. Ai, baratinho, né? Uau. E assim variável, né? Variável. Mas você quer levar só o que é bom pro seu estômago, então estamos aí. Não é não? Estamos aí. E estou aqui nos supermercados. Eu não sei se é Carrefour. Não, não. Acho que não é Carrefour, não. Ah, sei lá que nome é esse mercado aqui. Dentro do shopping. Supergrande. Estou aqui, né? Está um pouquinho vazio de gente, mas também o povo está mais lá pro meião do shopping. Deixa eu ver. Isso aqui é tudo coisa de... É... Mais chama lá de sino, né? Gente, deixa eu ver se tem um negócio aqui que eu amo no... Naquele... No peixe lá. Como é que chama aquele peixe? Que é tão difícil eu fazer que nem o nome eu sei do bichinho. Aquele meio rosado, vermelho, sei lá. Car... Não, não. Você quer a carção. Car... Ai, ai, é um negocinho. Isso aqui, ó. Ai, gente, como eu amo isso aqui. Alcaparra. Hum, peixe, hein? Hum. Eu fazia muito ele no salmão. Salmão, meu povo. O negócio é tão difícil eu fazer que... Ou seja, comer, né? Na verdade. Eu não sou chegada a peixe. Na dica de peixe. Mas o único peixe que se eu tiver que comer, e assim mesmo, bem pouco, reduzido, é o salmão. Mas tem que ter essa sementinha aí, porque senão eu não como. Mas tem de toda, meu povo. Eu tô só fazendo esse vídeo aqui, porque... Pra mostrar pra vocês, né? Que eu também venho supermercado chique, né, meu povo? Só não é pobre. Ô, só não é rico que entra nos mercados, não. Pelo menos pra... Pelo menos pra fazer vídeo, né? Hum, fazer aquele bichinho maravilhoso. Ué, eu tô precisando de uma... A minha... Ai, negócio de... Essas panelas aqui também. Perfom também, é... Tá tudo floquinho. Tudo caro e logo vai, logo gasta isso aqui, ó. Pra fazer omelete. A minha omeleteira agora tá grudando. Não tá soltando mais. Hum, mas tem uma cada uma mais lisa que a outra. Ai, olha, gente. Tô precisando comprar uma panela dessa aqui, ó. Dessas aqui, ó. Olha. Dessas aqui, ó. Quanto será que tá? Quanto será que tá o valor dela? Deixa eu ver. Pra me mostrar pra vocês. Rochedo. Duzentos e noventa e nove reais. Hum. Olha aí. Nossa, gente. É essa aqui, ó. Muito bom, viu? Que essas aqui eu tenho meio... Sou meio afirmada com essas panelas aqui, sabe? Não sei se é porque uma vez quase explodiu uma na minha cozinha. Olha só que tudo. Essa aqui, deixa eu ver... Não tá preço, não. Mas tá a mesma coisa. Mais um pouquinho. Mais cara do que aquela lá. Mas olha só, gente. Ai, ai. Se eu tivesse de carro hoje aqui, eu ia comprar uma. Porque carregar isso de ônibus, de trem, não dá. E eu estou de trem hoje. Hum. Mas tem essas panelas aqui também. Eu gostava, sabe? Eu adorava. Tinha sonho de ter um jogo de panela dessas aqui. Mas depois me desencantei. Me desencantei porque depois fica feio. Que dói. Essas travessinhas aqui também. Estou precisando de algumas. Porque é tão bom, né? Quando você vai almoçar na casa de alguém. Você quer levar uma sobremesa. Tem tampa, sabe? Guardar as coisas na geladeira. Muito bom. Maravilhoso. Eu tenho mais dessas aqui, ó. Sem tampa, tá vendo? Dessas aqui sem tampa. Mas eu queria mais dessas aqui. Elas estão custando 34, 35 reais. Mas vale a pena, viu? É com tampa. Muito boa. Essas formas aqui, sei lá. Eu já usei. Não gosto muito de coisa de micro-ondas. Tudo bem, né? Pode levar ao forno também. Mas se isso aqui é apropriado, dá para levar no forno. Micro-ondas. Para levar no... Né? Fazer gelatina também, trabalhada. Desenhos. Muita coisa bacana, hein? Muito bem. 10, 10, 10. Mas tá assim. Dias aí quebrei uma da filha. Tive que comprar outra para pôr no lugar. Mas não porque ela pediu, né? Eu que quis dar. Aí quando eu fui ver, quando eu cheguei em casa, era menor do que a que eu peguei. Quebrou. Aí prejuízo para gracinha franco. Não paguei baratinho não, hein? Bom, paguei menos do que isso aqui. Mas essa aqui é a grande. Eu peguei mais ou menos, se eu não me engano, a média. Essa aqui, ó. Essa aqui é a média. Essa aqui é a média. Essa aqui é a grande. Olha, pitelão. Não sei para que, né? Porque de vez em quando tomam uns vinhos. É lá, lá, né? Porque eu não tomo, né, gente? Mas está tudo muito bonito aqui nesse mercado. Olha só quantas tapoer bom. Coisa boa, hein? Olha, para guardar tempero. Até mesmo para... Para... Como é que diz? Vamos colocar feijão congelado no frizz, né? Você que mora... Que são em duas pessoas, ó. Para almoço e janta. Dá demais da conta. Porque é grande. Não é pequenininha, não. Nem é pequena, nem é grande. É 400 ml. 400 ml. Então, olha só. Que tudo. Não está caro, não. Sete reais. Aí. Aqui, ó. Pote. Pode guardar tempero, cebola, ralada. Até para guardar, né? Às vezes sobra um pouquinho de sobremesa, sorvete, essas coisas. Então, em vez de ficar naquele potão, coloca tudo aqui. Aqui também, ó. Aqui tudo. Para congelar. Feijão. Para guardar na geladeira, né, gente? Porque pensa no negócio feio que eu acho, é colocar panela dentro da geladeira. Vocês acham legal? Eu não acho. Olha aqui também, ó. Aqui tudo. Até marmitequezinho, ó. Você levar para o seu serviço, ó. Divisória. Está vendo? De legumes. De legumes. De arroz, feijão, mistura. Olha aqui tudo. Bacana, hein? É que não tem nenhuma aberta aqui. Tem a menor e tem a maior. Aqui, ó. Você que come mais, ó. Pode estar levando lanche, levando frutas. E levando o seu rango. Arroz, macaronada, mistureba. Olha aqui tudo. E também serve para guardar essas coisas também na geladeira. Está vendo? Para não pegar gosto de geladeira. Nossa, gente. Muito bom, hein? Ela lá, meu povo. Olha onde eu estou, ó. Quem vê, pensa que eu brinco com essas coisas. Olha para isso. Olha lá. Trazer as criançadas aqui, hein? Para trazer as criançadas aqui, né, meu povo? É tudo de bom. Mas também prepara o rim. Você volta para casa sem ele. Olha aí onde estou. Dentro de uma boliche, meu povo. Olha lá. Agora, quer ver? Vou levar vocês aonde? Olha só. Olha lá. Quer ver derrubar tudo ali? Tudo isso aqui é boliche, meu povo. Vou ver ali. Tem até pacora lá. Eu vou ver. Vamos lá. Quer derrubar? Ai, está meio longe, né? Eu vou... E aí, gostoso. Eu adoro isso aqui, meu povo. Brincar de boliche, mas é caro. Estou vendo? Eu vou ver. Está cheio de gente. Ai, ai, ai. Queria ver derrubar tudo aqui. Quero ver eles derrubar tudo aqui no mar, ó. A bola aí, ó. Olha lá. Derrubou tudo. Derrubou nada. Derrubou só dois. E aí, olha lá. Eita, vai derrubar tudo, ó. Uuuuuh. Derrubou. Só três. Vou ver esse aqui, ó. Derrubou tudo. Eita, meu povo. De tudo, hein? Mas é brinquedo que tem com as molecadas, viu? É jovem de tudo quanto é diversidade. Uh! É tudo quanto você pode imaginar. Mas também, prepara o bolso. Prepara o bolso. Deixa o rãs. really. Vai no cacarçola e aparece as pernas. Vai no cacarçola, vai. Vai no cacarçola. Põe o cacarçola mesmo. Põe a cola. Vou tomar. Mas é lindo. Põe a doça aí, menina. A saia tá levantada. Cunhae, isso. Vai. Fica mais pra cima. Vai mais perto. Aqui, ó. Vamos dar uns soquinhos aqui no lombar. Doído, hein? Nossa, receita, gente. E aí, cunhada, tá bom? Nossa. Ó, é tudo, né? É tudo. Mas vamos fazer isso. A gente vai pensar lá no chão aqui na hora. Olha, gente, leva até o pescoço, ó. Botaninho. Botaninho. Ótimo. Mas você tá vendo, ó. Um sacoinho. Ó. Relaxa esse coluna. É não? Não. Você já foi agora. Já foi agora. Vai pro braço aí, ó. Olha o... Olha o que que foi o braço. Inteiro, mãe. Eu acho que o meu tá com mais tempo. Então, tá me sabia que eu vou ver aqui. Olha, tá me assim, porque... Tá com mais tempo que tem assim. Até a cabeça. Ó. Até os ombros, ó. Ó, pega. Apertou o teuzinho. Nossa. Ah, muito bom, muito bom, muito bom, valeu, não se esqueçam de botar aquele joinha, aquele like e um comentário sobre a minha massagem.